Fala galera, tudo bem com vocês? Voltando aqui com mais vídeo galera e nesse vídeo que eu vou trazer mais uma dica de trade pra vocês, garguesada. No meu último vídeo, muita gente viu meu último vídeo de trade e gostou, falou que é muito bom, está conseguindo bugar os mesmos elite que eu estou bugando, então vou mostrar pra vocês aqui como faço passo a passo. Então, garguesada, como você pode ver aí, um monte de Geovinico bugado, tenta bugar sempre de bastante cartinhas, entendeu? Um monte de Belarabe, um monte de Brahim aqui, como você pode ver, garguesada, olha isso, um monte de Dembélé, olha isso, mano, eu sempre tento bugar de bastante, de quantidade. O principal na dica de trade elite, mano, é você comprar não 5 cartinhas elite, comprar 15, 20 cartinhas elite, é isso que eu faço pra mim conseguir lucrar milhões na trade do bug dos elite, garguesada. Então, vou ensinar aqui passo a passo, como você vai no mercado, você compra o jogador por menos de 550 mil coins, pega e vende por mais de 840 mil coins. Então, essa é a dica de trade dos jogadores elite, é assim que eu faço, como você pode ver ali, eu já mostrei pra vocês quais jogadores eu usei. Se você quiser usar, você pode usar, porque eu usei esse jogador ontem, então, ontem de noite eu usei. Se você comprar hoje e vender, quando sair esse vídeo aqui, comprar e vender pro mesmo valor, pode sair amanhã ou depois de amanhã, pode ter certeza. Então, o máximo é um dia ou dois, eu vou comprar aqui pra vocês verem aqui, esse zagueiro aqui, Raul Abial, eu já tenho uns 20 dele, eu acho, no mercado, já vou comprar mais dois aqui, só pra fazer o teste pra vocês verem aqui como é que funciona, gurizada. Você foi no mercado, colocou ali elite, colocou o valor de 550 mil coins, vem aqui no mercado, procura o jogador que você vai vender, né, e pega ele, achei aqui o zagueiro, Raul Abial. Vamos colocar aqui, né, 840 mil coins aqui, 1, 2, 3, pronto, 850 mil coins, eu sempre coloco nesse valor, por quê? Galera, tem gente que vende por 900, 960 mil, mano, tem hora que o jogador, tipo, buga uma vez, ele buga até 1 milhão, a segunda vez a 920 mil coins, a terceira vez a 820 mil coins. Mano, você, tipo, eu já vendi umas 3 vezes os jogadores, entendeu? Tipo, se eu vender a primeira vez, eu vou conseguir vender por 1 milhão, depois na segunda vez que eu revender de volta, no mesmo dia ou um dia depois, ele vai vender por menos, não vai chegar a 1 milhão. Eu percebi isso aí, gurizada, eu andei pesquisando, agora eu falei, tipo, meu lance vai ser sempre 840 mil coins, 850 mil coins, por quê? Porque esse valor sai, mano, não importa o quanto que você listar, como você pode ver ali no começo do vídeo, mostrando pra vocês, todo jogador que está bugado, eu buguei vários, mano, como você pode ver vários da mesma cartinha, por quê? Mano, eu listei vários pelo mesmo valor, 850 mil coins, se eu colocar 920 mil coins, vai sair mais uma vez, aí na segunda vez, pode sair alguns, alguns não. Então, é isso, o buguei que acontecia comigo antigamente, então, por isso que eu mudei o meu valor pra 850 mil coins, porque 850 mil coins vai sair, mano, pode listar que vai sair. Vai bugar mais que isso, gurizada, mas não, mano, não fica pensando na cabeça, ah, perdi coisa, não podia ter listado por 950 mil coins, mas não, gurizada, você pode, tipo, listar 3 cartinhas ali por 950 mil coins e vender. Você pode listar 10 ali, 3 vender e 8 não, por aí, entendeu? Tipo, é nesse esquema, entendeu? É, por isso que eu listo por um pouquinho mais barato, pra sair, mano, pra ter certeza que vai bugar e vai sair tudo. Então, eu também, eu teria, ó, tipo, eu tenho 103 milhões, eu recolhi tudo aqui, mano, eu tenho só 103 milhões, porque, tipo, eu tenho um time de geral 100 e tenho, comprei vários totes, mano, comprei vários totes pra fazer trade com eles. Não pra fazer trade, mas, mas por guardar no clube, pra ter, tipo, ter aquela cartinha tot, entendeu? Porque, ao passar do tempo, né, eu vou ter essa cartinha tot. Então, essa é a dica de trade, galera, espero que você tenha gostado, se você gostou, comenta, compartilha, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui!